MAPA DE WORKSHOP 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 Aqui os mouse tem uma ATM, para levantar dinheiro, uma caixa multibanco, whatever. Aqui os ecofox, que esta equipa, eu estou um bocado na dúvida quem é que é esta equipa. Olha, já sei, calma, calma, calma. Estes caixas são americanos, não estou em erro. Exatamente, devem ser americanos, por acaso não os conhecia, também não tem mal nenhum. Temos aqui os fucking phase, que tem ali um banquinho para vocês descansarem. Pessoal, mas isto no fundo, como podem ver, é tudo a mesma coisa. Da tal dos Fnatic, deste lado temos os jogadores, tem uma árvore. Aqui os Fnatic tem uma bicicleta. Aqui os SKB tem a cena de basquete, tipo da favela. Aqui os Flipside tem um caixote de lixo. Eu não sei se isto é que usaram ou não, mas foi um bocado de mau gosto. Cloud9 tem um banquinho. E os Liquid tem uma cena de líquidos. Pois ali, tipo, um de líquidos, uma cena de bebidas. Depois tem ali um parque, não importa. E depois, que outra parte, pessoal, se vocês, tipo, lá está, se gostam muito de CS, e gostam de saber as coisas que o CS tem, com uma zona agora chamada All of Fame. E eles vão perguntar, Knight, o que é que tem aí dentro? Aqui dentro, tem todos os pins existentes no CS, como podem ver. Ou os pins, tipo, que vocês ganhavam na altura das SLs e etc. As medalhas, pelo menos as de ouro. Estão aqui os pinhos de siglos, com licença, todos. Ali a foto de todos os jogadores. Podem botar aqui o nosso ManFox. Então, ali aqui a foto de todos os jogadores, ou de bastantes jogadores conhecidos. Streamers, supostamente. Pessoas também, tipo, que supostamente devem fazer parte, não faço ideia. Depois, estão aqui taças dos torneios. Os pinhos que os jogadores têm que terem participado no torneio. Os lugares que ficaram, como vocês podem ver. As próprias taças dos torneios. Muito fixe mesmo. O que é isto? O que é isto? O que é isto aqui? É alguma coisa para o troll. Ali o nosso ManGaben. E depois, como podem ver, está aqui também o mesmo model das facas todas. Também, tipo, é baixo. No fundo, é uma espécie de uma coisa para complementar. Nada, tipo, para aí fora. Mas, já. Manos, como eu já disse, o mapa chama-se All of Fame V2. Isto, na minha opinião, é se vocês quiserem conhecer melhor os vossos jogadores de CS. O que eles jogam, o que eles não jogam. Acho que este mapa é o mapa ideal para vocês. O vídeo, simplesmente, foi para mostrar o mapa. É apenas esse contexto. Espero que vocês tenham gostado. Beijo-vos no próximo vídeo. Abaço para todos. Estou aqui para o Netmar e fui! I'm black and blue I'm built for I'll be a beaut